Então é isso aí, de novo, voltando agora com o segundo episódio de Game of Thrones, lógico, spoilers pra caralho aqui, onde eu falo no final, Jon Snow revive, o que era bem lógico, porque eu não sei se ia acontecer, tipo, logo de cara agora, porque adiciona muitas mais possibilidades ao personagem dele e à história como um todo, talvez aí adiantando muito mais a invasão dos White Walkers pra por depois, entendeu, invadindo a porra toda e tudo mais, Jon Snow com a espada de fogo, é isso mesmo que você tá, só falta isso, cara, porque meus sinais estão aí. Pra galera que sabe um pouquinho mais de Game of Thrones, vocês vão entender, eu só não quero dar spoilers demais na parada toda. Outro momento bem interessante, na verdade, pra mim, o melhor momento desse episódio foi a Melissandre tendo as dúvidas, entendeu, no personagem dela com o negócio da devoção ao senhor e tal, toda a religião dela, o que você meio que, o Davos, não me engano, é isso o nome do personagem dele, tomara que seja, não tô falando merda, que é o velhinho foda e tal, que, entendeu, tava do lado do Stanis, cortou os dedinhos e tudo mais, mas ele meio que diz, cara, você filmou uma porra de coisa, velho, que porra é essa, você tá descrente de quê? Você não errou, eu acho que o personagem dele faltou dizer, você não errou, você interpretou errado o que as visões diziam, podia ser completamente diferente, ela tava indo pra um momento e um lado que não era aquele especificamente com o Stanis, talvez seja agora com o Jon Snow e tudo mais, é um futuro muito incerto. Outra cena foda foi o Tyrion, tipo, caralho, velho, no meio dos dragões, os dragões, tipo, caralho, será que eles vão matar o Tyrion agora? Eu fiquei meio preocupado, mano, porque pode ser do nada, mas eu entendi que, ó, os dragões, eles são criaturas inteligentes, basicamente o que o Tyrion diz mesmo, são criaturas inteligentes, não é que ele é um Targaryen ou alguma coisa do tipo, não, cara, eles perceberam que, mano, esse cara que tá aqui, ele não quer machucar a gente, ele derrubou até o fogo no chão, ele tá aqui pra deixar a gente de boa. Aí ele pegou, soltou os dragões entre as, porque eles ainda tão lá debaixo do, entendeu, da piranha de foda lá, eles não tão super soltos, eles nem foram embora, eles simplesmente voltaram pra escuridão lá de boa e tal, porque, justamente o negócio que o Tyrion disse, que os dragões, quando eles ficam confinados, eles ficam meio que, tipo, atrofia, simplesmente é isso, cara, o bicho fica triste, não quer comer, não quer fazer porra nenhuma, eles mesmo têm que ficar solto e devastar e destruir, basicamente é isso que ele quer dizer, cara, não tem como controlar a porra do dragão, ele faz o que ele quer porque ele é um animal. E eu acho, cara, que esses três pontos, mais ou menos, foram o que realmente se destacaram, fora, no começo, a parte lá do, não flashback, a viagem, entendeu, que teve pro passado, você vê o jovem Ned Stark, outra parada foda, entendeu, o Hodor, tipo, ele era foda, ele podia ter sido montanha da época, ou, tipo, ele podia ser um cara realmente foda, porque ele sabia, entendeu, o Ty e tal, ele falava, ele é um mongol gigante ainda assim, mas pelo menos ele não falava só, Hodor, ele era pelo menos uma pessoa, entendeu, e bom, come on, mas eu acho que, cara, é isso, No total, o episódio, sim, teve seus momentos marcantes, lógico, que eu também quero falar, não, na verdade, tanto, da morte lá, entendeu, dos Balton, que o cara simplesmente, tá com uma facada no maluco, morra maluco, tchau, e simplesmente jogou a mulher e o irmão dele pros cachorros comerem, sei lá, isso é basicamente estabelecendo ele 100% como um cara não muito legal. Yeah, também, cara, eu não quero acabar aqui, tem a parte lá do, da parada das ilhas e tal, Ironborn, a galera, e que agora, perdi o raciocínio um pouquinho? Não. No que o cara simplesmente aparece o irmão do maluco e dá um golpe de jodô nele e ele cai pra morte, sei lá, cara, pras pessoas que inventaram o design daquela parada, realmente, nossa, é muito bonito, mas não muito funcional, tipo, você tem uma ponte, pensa, tipo, what the fuck? Negócio mega perigoso, foda, aberto, tipo, caralho, que merda é essa? Por que tem que ser assim? Por que não podia ser uma ponte de pedra toda coberta? Sei lá, cara, é muito louco. Mas, opções de design à parte, eu achei o episódio muito foda, o próximo com o Jon Snow voltando, temos também a parte que eu acho que tem uma preview que diz, tipo, a galera achando ele que era um deus maluco, tipo, cara, o maluco voltou do inferno, basicamente, então vamos venerar ele e ele é o nosso salvador. E é, basicamente, isso que vai acontecer. Então, pois é, cara, eu achei o episódio muito foda, como sempre, Game of Thrones, e eu espero muito pro próximo. Ixi, nossa, maluco. Sei lá, eu ainda tô aprendendo a fazer isso daqui nesse formato, então, fica comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e me siga no Twitter, também se inscreva pro site Multiverso, às vezes. Agora, nem tanto, na verdade, eu acho que é impossível porque eu não tenho computador. Então, tô fazendo, né, mano? Fui!